O MPD disse hoje que não há discriminação do governo para com as câmaras municipais em função da cor política e destacou avanços na cooperação entre o poder local e o poder central. Em conferência de imprensa, a deputada Isa Miranda diz que o seu partido reconhece a importância do financiamento adequado para os municípios, por isso aumentou os recursos, o que tem trazido bons resultados. O governo assumiu desde sempre o desenvolvimento local como um dos pilares estratégicos de governação, diz o MPD, que convocou hoje a imprensa para abordar a relação entre o poder local e o poder central, uma parceria que, segundo diz, é sentida e vivida em todos os municípios. O MPD reconhece a importância do financiamento adequado para os municípios como base para o desenvolvimento local sustentável, pelo que implementou diversas medidas para aumentar os recursos. Foram investimentos e mais investimentos, que vão desde a requalificação de centros urbanos e bairros, reabilitação de habitações, regeneração de centros históricos, reabilitação de patrimónios históricos, cultural e religioso, requalificação de orlas marítimas, estradas de desencravamentos com potencial agrícola e turístico, construção e ou reabilitação de restadores e diversos outros projetos especiais, todos financiados com recursos do PRA, do Fundo do Ambiente e do Fundo do Turismo. Para além disso, foi implementada uma política de contratos de programas financiados diretamente pelo governo, avança Isa Miranda, que fala numa discriminação positiva adotada pelo Executivo. Destinando mais recursos aos conselhos com menor população. Mas a nova atitude de relacionamento entre o poder central e o poder local é ainda mais vasto, muito mais robusto e permitiu que os municípios beneficiem de isenção de pagamento do IVA, isenção do pagamento da taxa ecológica, isenção do pagamento de imposto nas operações de financiamento através de emissão de obrigações municipais, regime especial de regularização de dívidas fiscais e parafiscais, uma linha de crédito de 1,5 milhões de contos destinados a apoiar investimentos aos municípios, transferências sociais aos municípios com valores nunca antes registados em Cabo Verde. Destaca também outras reformas, como aprovação da lei que cria a Polícia Municipal, novo estatuto dos municípios, novo regime financeiro dos municípios, entre outros. MPD garante que o governo está comprometido com esta cooperação, que beneficia todos os municípios.